Para você que quiser conversar com a gente sobre manchas na pele, participe ou pelo WhatsApp, facebook.com, barra Falando e Nisso Band, um beijo para quem está ao vivo conversando também com a gente e com a dematologista Tarsila Taborda, que está cuidando muito bem da nossa pele, né, Sal? Olha como os homens estão participando. Ei, é uma arada do bem, que coisa linda. A gente agora está com o Samuel Ferreira, que é de São José dos Campos. Muito boa tarde, Samuel. Muito obrigada pela sua participação. Samuel, você contou a sua história para a nossa produção, parece que você tem manchas escuras, é isso? É, uma mancha, tem várias manchinhas, né? Uma, ela sangrou um tempo atrás, só que eu não procurei médico, não procurei nada. Eu vi isso, minando sangue e passei a mão, passei um pano, depois eu lavei, aí sumiu, não apareceu mais, só formou uma casquinha em cima, né? E essa casquinha com o tempo, ela foi tipo uma verruga, virou uma verruguinha. Tá. E parou, não sangrou mais. Samuel, deixa eu ver se a doutora Tarsila tem alguma pergunta para o senhor. Ela já cicatrizou por completo ou ela ainda está com você essa manchinha? Ela está comigo ainda. Então, acho que é bom você marcar um dermatologista rápido. Mancha que sangra é sempre, tem um grande risco de ser um câncer de pele ou pelo menos uma lesão pré-câncer de pele. Porque mancha comum, mancha de sol, ela não sangra. Ele mandou até uma foto, doutora. Ele mandou? Olha só para a gente ver. Realmente, ela parece, pelo vídeo é difícil de dar um diagnóstico certo, mas ela dá a impressão de ser uma lesão chamada queratose actínica, que é uma lesão causada até por um sol crônico na pele, que danifica essa pele e predispõe a um câncer de pele no futuro. Então, esse tipo de lesão tem que ser tratado. Não é uma lesão que a gente pode deixar para lá, porque não é só estético, não. Tá. Então, Samuel, corre, procura um dermatologista, tá? Para fazer um tratamento mais adequado e fazer um diagnóstico preciso dessa manchinha sua aí, tá bom? E até lá caprichar no filtro. Filtro solar de monte, né? Muito. Muito obrigada, viu, Samuel, pela sua participação. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe vocês aí e a equipe toda. Muito obrigada, Luquinha. Amém. Olha, que bacana. A gente sempre dá esse toque com sol forte. No verão, principalmente, o uso solar, do protetor solar é indispensável. Até mesmo nos dias dublados, os raios ultravioletas afetam, sim, a nossa pele. Então, é preciso proteger todas as partes expostas e a gente tem uma reportagem sobre isso agora da Jaqueline Frisão. O protetor solar se modernizou e multiplicou. Basta uma aí da farmácia para a gente perceber a variedade cada vez maior nas prateleiras. Com calor e sol forte do verão, o item é obrigatório. Mas você usa todo dia? Não. Só hidratante de corpo mesmo. Uso todos os dias. Mas a atenção deve ser redobrada agora no verão. Os riscos são grandes. O maior deles é o câncer de pele. Tempo nublado não é desculpa para não usar o protetor solar, não. Ele deve, sim, ser usado no sol, na sombra. E não pode passar só aquele pouquinho no rosto, não. Todas as partes expostas precisam de proteção. Eu uso no rosto todos os dias, de manhã, tarde, assim, repasso de novo, que é importante usar, né? O rosto, mãos e orelha. Diferentes tipos de proteção para diferentes tipos de pele. O fator de proteção solar varia. É preciso conhecer o tipo ideal para cada caso. No Brasil é verão quase que o ano inteiro. Por isso, faça chuva ou faça sol, o protetor solar deve se tornar um hábito de proteção. Muito importante. Agora tem uma pergunta bem interessante. Como a gente ama aprender junto com vocês? Essa eu vou aprender também, viu, Márcia Maria? Se você puder espelhar, Vini, eu agradeço. A Márcia, não. É a Márcia Maria, sim. Ela diz o seguinte, doutora, como usar repelente? Depois ou antes do protetor? O repelente vem depois do filtro. Uma outra coisa que sempre me perguntam é a ordem em relação à creme. Se você estiver passando um hidratante ou alguma antidade, você passa antes do filtro. Então, primeiro o hidratante ou antidade, depois o filtro e se for, depois o repelente. Ah, entendi. Então, tem que ser desse jeito assim, tá bom? Dá para espelhar mais uma perguntinha, Lu? Dá sim, querido nosso, querido amigo, acho que entrou para você aí. O Gleidson Silva, abração, viu, Gleidson? Ele quer saber o seguinte, algumas manchas ele tem nas costas, umas manchas brancas. Ele foi ao médico, tomou um remédio fluconazol, 150 miligramas, por 15 dias. Mas essas manchas não alteraram. Ele quer saber qual que é a melhor solução para esse caso. Essas manchas, provavelmente, devem ser um tipo de micose. E por isso que o médico passou esse medicamento. Às vezes, simplesmente não deu tempo de curar. Pode demorar, às vezes, meses para se conseguir esse resultado. Então, volta lá no seu médico que ou ele vai trocar o remédio ou deixar por mais tempo. Olha só, então tem que procurar. Sempre voltar no médico quando existe alguma dúvida, etc. O Gleidson, que é de onde, Luquinha? Goiás. De Goiás. Um beijo para Goiás também. Agora a gente vai até Campos do Jordão. Pois é, Elisa, querida, vai fazer uma pergunta para a gente. Olha aí. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Beijo para todos aí. E eu queria saber como é que eu faço para tirar essas manchas que estão no meu rosto. Eu morava na Ilha Bela, inclusive nasci na Ilha Bela, e pegava muito sol e criança, né, cachoeira e tudo mais. E eu não sei, depois que eu vim para Campos do Jordão, um lugar mais frio, que começaram a aparecer essas manchas. Beijo para você. Beijo para você, Luquinha. Beijo, Sol. Deus abençoe vocês. Deus abençoe também. Deixa eu fazer uma pergunta, já complementando também a dúvida da nossa querida Elisa. O melasma, ele também é cumulativo o efeito do sol? Ou seja, com o passar dos anos é que a gente vai sentir as manchas aparecerem? A gente não tem melasma enquanto criança. Ele aparece sempre depois, já normalmente a partir dos 25 anos. Isso é uma média, né? E quanto mais sol você toma, mais resistente esse melasma fica. E infelizmente o melasma é crônico. A gente consegue tratar, deixar a pele até clara, mas um solzinho, e mesmo com filtro solar, mas um solzinho que pegou já pode voltar pelo menos um pouco dessa mancha. O humor maço já volta. O humor maço já volta e às vezes assim, é 2, 3 minutos de sol, não é um dia inteiro no sol. E ela até comentou de Campos do Jordão. Altas atitudes tem uma radiação mais alta. Então a gente tem que, apesar de ser frio, a gente acha que não está precisando do filtro, tem que ter mais cuidado ainda nessas regiões. Agora, a gente viu que no rosto da Elisa tem realmente bastante melasma, né? No caso dela, o laser é uma das indicações? Uma das indicações. Além disso, alguns cremes à base de ácido, se ela tolerar. Vitamina C também é uma substância que dá uma boa resposta. E muito filtro solar, duas vezes por dia, de preferência com um pouquinho de cor. Porque a cor, ela tampa um tipo de raio, que é a luz visível do sol, e mesmo de alguns tipos de luz, que piora o melasma. Então todos os dias, mesmo até em ambiente fechado, vale a pena ela estar de filtro. Olha só, belas dicas aí da doutora, viu? Por falar em belas dicas para a gente sorrir, também tem dica, né, Luquinha? Tem sim, tem sim. Aliás, você que quer mudar o sorriso, ficar com o dente bem branquinho mesmo, lindo, com cara de artista de televisão, para isso você precisa contar com profissionais sérios, pessoas realmente capacitadas. E claro que a gente fala aqui do Ortovip, são mais de 16 anos na nossa região. É uma clínica completa, com profissionais que cuidam de você, seja qual for o seu tipo de problema, viu? Quer ver como tem gente muito feliz e satisfeita com o Ortovip? Comecei com uma perda de dente bem na adolescência e eu, como já tenho bastante idade, sou daquela época que a gente ia no dentista e eles extraíam dente, né? Não tinha muita... como não tinha dinheiro também, não tinha muito tratamento. Então fui perdendo. Eu lembro que na minha adolescência, aos 16 anos, eu já tinha perdido bastante dos meus dentes. Aí conheci um dentista, comecei com ele, vários anos tentando, tentando e o resultado final não foi bom. Até conheci o Ortovip e aqui, tô aqui feliz, com o meu sorrisão aí renovado. Aqui realmente me espantou, assim, pelo tratamento, que foi muito rápido. Então eu acho que o diferencial da Ortovip é esse, trazer o profissional pra perto do paciente, que o profissional tá ali olhando, né? A Ortovip realmente é uma clínica especializadíssima. Mas é bem isso mesmo, além de muito profissionalismo, muita gentileza também. Então todos esses contatos você encontra no site ortovip.com.br. Bora ver muita ousadia, cara de pau, na verdade. Cara de pau. Em plena luz do dia, esses dois carinhas aí, ó, estão conversando, como que não quer nada. De repente um deles vai pegar uma pedra enorme e vai tentar quebrar o vidro de um carro. Não sei se é pra roubar o que tava dentro do veículo ou tudo que tinha mesmo dentro dele, viu Solange? Ele disfarçou, né? Olha só, olhando assim, ó, como se não quisesse nada, né? Aí eu vou lá e... Paf! Paf! Olha isso, como se... Solange, e ele só vai parar mesmo, porque quem tava filmando e fazendo as imagens começou a gritar. De certa forma, coagiu a pessoa a parar. Mas assim, como se não fosse nada mesmo, né? É o país que vivemos. É o país e a gente paga, se ele for preso, pra ele que tá preso, entendeu? E paga mais que um salário mínimo pra você que trabalha e paga imposto. É lindo de ver. Se expirar fundo, né? Aliás, você conhece a história da Rapunzel, do Conta de Fada? Do cabelão? Eu acho que encontraram ela, Solange. Olha só. A gente já comenta com vocês aí sobre esse cabelão. Mas olha que coisa mais linda. Esse xará que eu tenho é o Luquinhas mais lindo que existe no mundo, Solange. Deixa eu ver. Oi, Luquinha. Aqui é a Thelma de Jacareí. Oi, Solange. Boa tarde pra vocês. Esse é o Luquinha. Esse é o Luquinha. Se eu chorar. Vem cá, Luca, vem cá. E a minha mãe e a minha irmã. Vai sentar aqui. Dá tchau, Luca. Dá tchau. Tchau, foi tchau. 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 Música